Boa noite pessoal, aniversariantes, Aninha, Darcy, Darcy e a... Eu tenho que respeitar o seu jeito. Ela tá filmando? É, todo mundo aqui. Darcy, Aninha e quem mais? Adriana. Bota aqui, vai. Darcy e Aninha. Aniversariante, viu? Parabéns. Camila, fala pra você. Do lado de cá, Camila. Do lado de Estrela. Do lado de Estrela. Do lado de Estrela. É isso aí, é isso aí. Vende aqui. Ela chegou aqui. Vamos lá. Débora. Sim, tá. Ganha, não. Ganha, não. É isso, gente. É né? Copa, hein? Leitura. E você é um bom ladrão. Eu peguei junto e olhava meu prato.